E que tal um Strogonoff de feijão branco? Hoje vamos fazer uma versão mais ligeira do famoso Strogonoff. Cliquem no link na descrição para verem a receita completa. Vou começar por preparar o creme vegetal. Podem também utilizar natas vegetais, mas este creme tem menos gordura. Começo por juntar a maisena, o leite de soja, sumo de limão, mostarda em pó e o sal numa liquidificadora e misturo até ficar homogéneo. A seguir preparo os cogumelos. Vou utilizar cogumelos brancos, frescos, mas podem utilizar outros cogumelos a vossa preferência ou até cogumelos enlatados. Vou fatiar as cabeças e os pés bem fininho. Aproveitei para também picar cebola e alho que agora vou alourar numa frigideira bem quente. Depois adiciono os feijões e deixo cozinhar alguns segundos para fundir os sabores. E agora é a vez dos cogumelos e vou também adicionar uma pitada de sal grosso. Em meio da cozedura adiciono um cálice do vinho do Porto e deixo cozinhar tapado para apurar. Quando os cogumelos estiverem macios, adicione o creme vegetal e mexe. Graças a maisena ele vai engrossar e ficar cremoso tipo natas. Isto é pronto a servir. Deixem um gosto ou desgosto e subscrevam para mais inspiração vegetal todas as semanas. E aí Y aí